A escritura pública foi entregue ao presidente do Sirius Par, prefeito de Ampere, Disney Lucchini, em cerimônia no Largo da Liberdade, em Pato Branco. A área tem 9 mil metros quadrados e fica praticamente em frente ao Parque da Pedreira, na Rua Ivaí, Zona Sul de Pato Branco. O local escolhido foi considerado estratégico para a mobilidade das equipes socorristas, que terão maior acesso para deslocamentos de emergência às vias de ligação da cidade e região. Isso é muito importante, porque a vida, muitas vezes, num acidente, ela depende de um minuto. E isso nós temos que ter agilidade. Então o local foi escolhido a dedo. Nós tínhamos quase 9 mil metros, foi repassado para o SAMU e vamos fazer uma construção maravilhosa. A área doada pelo município de Pato Branco está avaliada em 9 milhões de reais. Agora, o consórcio deverá ir buscar os recursos necessários, orçados em 13 milhões de reais, para a construção da nova sede. Para isso, o presidente do Sirius Par seguirá para Curitiba, segunda-feira, buscar o apoio do governo do Estado. Disney Lucchini afirma que a participação dos governos estadual e federal será fundamental para a realização da obra. Já temos tratativas referentes a valores para ser liberados para a construção dessa sede. Nós estaremos levando essa documentação e já na próxima semana, junto ao governo do Estado, apresentando, onde nós já apresentamos o pré-projeto de construção. Hoje, essa obra está orçada em 13 milhões de reais, onde vai dar condições físicas para todo o pessoal que trabalha aqui na região de Pato Branco. Com certeza, é uma grande notícia, porque o SAMU tem feito um grande trabalho no Sudoeste. E cabe a nós, agora, ir atrás dessa construção. Porque onde nós estamos hoje, em áreas adaptadas, não tem muitas condições de trabalho. Então, nós temos que comprar mais equipamentos, fazer umas reformulações na nossa sede, com a sede própria, construção dentro de um projeto montado pela Universidade, vai atender a demanda e vai atender a necessidade do nosso povo. A doação do terreno pelo município consolida a permanência da sede regional reguladora do SAMU, em Pato Branco, que esteve ameaçada por longo período. A intenção do governo era levar a central para Cascavel, medida revertida graças à união dos prefeitos que integram o consórcio e forças políticas da região Sudoeste.